Música Candidata Presidente da República, Angela Freitas, considera Governo na preparação dia para a eleição. Música Candidata Presidente da República, Angela Freitas, para o assunto, para o jornalista Cira, o Enjira, vai exercer o direito de voto e a centro de votação e a bairro Formosa, sábado, semana. Angela considera o Governo na preparação dia para a eleição. O que resulta eleitor Cira Barak, que participa no processo e exerce o direito de voto. Angela explica, o Governo na aplica centro de votação paralelo, onde a fobibam para ele torcer, registra, onde presta o direito e a votação. Também é Angela Rousseau, uma instituição relevante, atuaria de serviço e o processo eleitoral. A eleição ainda é bem preparada e eleitor Cira Barak participa. Lamentável, deve, também é o tempo de votar e aplica a votação paralelo. Mas também é a fobibam para ele torcer, atuaria de resistência e atuaria de prestar o direito e a votação. A maioria da instituição é relevante para o processo eleitoral. Também é violada o direito do cidadão. A maioria da geração milenial é a votação, presta o direito à votação. E também é triste que a gente tem resultado de um processo de democracia. Começando, tem que aprender a democratização, atuaria de futuro e a gente continua na falta de viola eleitora e ser no direito. Tirdados Rousseau, secretariado técnico e administração eleitoral, STAE, cidadão Cira Nebemacatu participa em eleição presidencial de Inangene, quase rio em Atosia, incluímos a diáspora, com o total centro votação rio em Ida Atosrua, no estação votação rio em Ida Atoslima. Efisenia Babu, Tito Silva, GMN